E aí galera, 100% finalizada a parte do branco todinho viu, mas nós vamos retirar a fita e ver onde é que tem uns defeitinhos para nós corrigir e pular para a parte 2 né, a parte de trás, pintar o preto e entregar o meu patrão Robson para ele começar a instalar. Show, 100% terminado viu, branco. Tchau. Tchau. Tchau.